Eu não queria dizer, nem sei se digo, eu não queria dizer, eu não queria dizer, nem sei se digo, talvez fira alguns, vejo, vejo o vácuo entre palavras soltas em frases sonoras sem significado, em rimas pobres, em verbos frouxos que nem atam as ideias em reticências mudas, onde não vejo continuidade nem de oblíquos pensamentos, até nem percebo as cores do que é um verso. Apenas leio um vaso de rosas murchas e do que penso o poema não fica claro e é até obtuso, é até obtuso um final, um desfecho, soltas as fraldas em que apenas se encerra e não a laço. Tchau. 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 Tchau.